Vem comigo agora e me acompanhe num tour que irei fazer nesse belíssimo apartamento modelo que temos aqui no estande de vendas do Bosque Lausanne em Ananindeua. Começando por essa espaçosa e aconchegante sala para dois ambientes, a sua sala de TV, a sua sala de jantar, integrada tanto com a varanda e também com a cozinha. Essa é a varanda do apartamento tipo. E se você preferir um apartamento com garden, ainda tem mais 20 metros quadrados nesse espaço para o seu lazer exclusivo. A brincadeira dos pequeninos, do seu filhinho de quatro patas ou aquele churrasquinho delicioso no final de semana. Aqui na cozinha você tem integração com a lavanderia, a área técnica para você instalar seus aparelhos de ar-condicionado e climatizar todo o seu apartamento. E nas unidades garden ainda tem esse espaço que pode lhe servir como um quintalzinho. Se você acha que já está bom, vem comigo que ainda tem muito mais desse apartamento. Esse aqui é um banheiro social e diferente de muitos, ele tem um espaço bem interessante para dar assistência à sua família e aos seus convidados. Esse aqui é o primeiro dormitório da casa. São quase 9 metros quadrados de área e de inúmeras possibilidades com o que você pode fazer nesse ambiente. E para finalizar, chegamos no quarto mais esperado desse tour, o seu suíte. O cantinho mais gostoso da casa para você relaxar, descansar e ter momentos deliciosos com seu love, não é mesmo? Gostou? Entre em contato comigo. Me chama!